Bem-vindo ao Watchmodo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para os finais de filmes mais notórios que deixaram os espectadores furiosos. Não estamos dizendo que todos esses finais são ruins, mas muitos acharam que foram decepções injustificáveis. Atenção para os spoilers, hein? Número 20, Rua Cloverfield 10. Essa sequência de Cloverfield segue uma direção totalmente nova, abandonando o estilo found footage e se transformando em um thriller psicológico. Michelle é sequestrada por um homem duvidoso e mantido em cativeiro num bunker. Durante o filme, ela fica se perguntando se ele está dizendo a verdade sobre um suposto evento apocalíptico que aconteceu recentemente e contaminou o ar lá fora. Michelle acaba escapando do bunker e descobre que aliens realmente invadiram a Terra. A atmosfera claustrofóbica do filme é rompida por um final abrupto e uma mudança de gênero inesperada. O último confronto parece meio forçado, quase como se as pessoas tivessem impedido uma batalha final com ação e explosões. Infelizmente, isso não era o que o resto do filme estava tentando fazer. Número 19, A Perseguição Adoramos um final ambíguo tanto quanto qualquer outra pessoa, mas o final de A Perseguição parece meio barato. O filme mostra trabalhadores de uma plataforma de petróleo que sobrevivem a um acidente de avião e precisam enfrentar lobos para sobreviver no Alasca. Até aí, tudo bem. Mas depois de quase duas horas de tensão, o público ficou decepcionado com o final abrupto e vago. Otway ataca o macho alfa com armas e, de repente, a tela fica preta, estilo Família Soprano. Não vemos o confronto épico e ficamos na dúvida sobre o que aconteceu com Otway. Só quem ficou até o final dos créditos descobriu o que aconteceu de verdade. Ambos morreram na batalha. Ah, que empolgante, né? Número 18, O Sacrifício Aqui está a prova de que a forma como uma história é contada pode ser mais importante do que o que está sendo contado. Esse remake tem o mesmo final do original de 1973, com o protagonista sendo sacrificado em um homem de vime gigante. A diferença é que o original era assustador, e esse não foi. A atuação exagerada de Nicolas Cage foi muito zombada, e os seus gritos de terror acabam sendo engraçados por acidente. No fim das contas, o público achou toda a sequência final mais engraçada do que aterrorizante. Isso não é o que você espera para um final macabro em que o herói é torturado e morto. Número 17, Tenet O filme mais polêmico de Christopher Nolan até agora, Tenet não agradou os seus fãs, e o final confuso com certeza também não ajudou. Muitos dos críticos concordam que Nolan foi um pouco Nolan demais, resultando em um filme que, embora visualmente bonito, é bastante confuso. No final bizarro, o protagonista descobre que criou o Tenet e acaba com a vida de Priya, deixando a maioria dos espectadores sem entender o que aconteceu. As complicações com Viagem no Tempo são extremamente confusas, e a famosa mixagem de som abafou a maior parte do diálogo, tornando a cena já complicada quase incompreensível. Número 16, Guerra Mundial Z No geral, Guerra Mundial Z é um épico de zumbis emocionante, mesmo que se desvie bastante do material original adorado. Mas então chega o final. Depois de batalhas ao redor do mundo durante a maior parte do filme, o personagem de Brad Pitt acaba se esgueirando silenciosamente por uma instalação médica e evitando zumbis. Não é assustador e é bastante anticlimático em comparação com as sequências bombásticas cheias de ação extraordinária. E embora o filme termine com uma nota de esperança, com a humanidade descobrindo uma vacina, também deixa muitas perguntas sem respostas sobre o futuro. Foi uma isca pura para uma sequência, e embora uma tivesse planejada, foi silenciosamente cancelada em 2019. Número 15, AI, Inteligência Artificial Apesar de ser considerado um dos melhores filmes de Spielberg, AI tem um final bastante infeliz que deixou muitos decepcionados. Meio que um Pinóquio futurista, o filme segue um androide chamado David, interpretado por Hailey Jo Osment, que deseja ser real e tem a habilidade de amar. Nos minutos finais polêmicos do filme, David tem um dia perfeito com a sua mãe artificial antes de, presumivelmente, morrer sozinho. Ah, e isso acontece depois de um salto no tempo que é abrupto e apocalíptico. Muitos espectadores acharam um final muito sombrio, enquanto outros acharam a parte com a Mônica excessivamente melosa e sentimental. Foi uma mistura bagunçada de emoções que encerrou um filme brilhante de maneira desajeitada. Número 14, Lucy Esse filme de ficção científica conta a história de uma mulher que ganha habilidades sobre-humanas após ingerir uma droga experimental que a permite usar 100% da capacidade do cérebro. Podemos ignorar a falha óbvia na ideia de capacidade cerebral e seguir em frente. E, no geral, Lucy é uma aventura divertida, mas o público se sentiu decepcionado com a mudança abrupta para um território metafísico no final do filme. Pois é, quando Lucy atinge 100% da capacidade cerebral, ela transcende as limitações humanas e se torna uma espécie de figura divina e onipresente que vive dentro dos computadores. É, é bastante idiota. E não, nós também não entendemos. Número 13, Transformers A Vingança dos Derrotados O segundo filme, Transformers, assumiu um grande risco criativo ao matar Sam e Optimus Prime. Esses foram momentos impactantes e carregados de drama, que a maioria das pessoas não esperava da franquia. Mas, veja só, ambos acabam sendo salvos por uma solução conveniente que surge do nada. A matriz da liderança irritou os fãs, que acharam que minou a importância dramática e o impacto emocional das mortes dos personagens. E, ainda por cima, o vilão principal é derrotado com a ajuda de um objeto-chave aleatório, o que acaba tornando a história bem preguiçosa. Número 12, A Saga Crepúsculo Amanhecer Parte 2 Aqui está o quinto e último filme da série Crepúsculo, o grande final que estávamos esperando. A guerra está chegando, a tensão está crescendo e, no clímax, toda uma tensão explode numa batalha incrível. Volturi, Cullens, Lobisomens, ninguém está seguro e todos os lados sofrem perdas extremas. Caramba, o filme está pegando pesado. Ah não, era só um sonho. Quer dizer, uma visão. Sim, essa luta incrível não foi nada além de um barato, e se? E os personagens decidem não lutar no final. Depois temos alguns momentos finais emocionantes. Esse filme usou uma versão do truque do Era Tudo Um Sonho. Ah, que cara de pau, hein? Número 11, Star Wars A Ascensão Skywalker Os últimos Jedi tentou algo diferente, e as pessoas não gostaram. A Ascensão Skywalker tentou corrigir o rumo e se aproximar mais do tom estabelecido da franquia, e as pessoas também não gostaram. O filme mergulhou fundo no fanservice, trazendo de volta o Imperador Palpatine, sem se preocupar muito em explicar como ele está vivo. A batalha final com ele foi só uma repetição de O Retorno de Jedi, e uma versão pior, para falar a verdade. Além disso, a revelação de que Rey é uma Palpatine, e depois ela adotar o nome Skywalker, pareceu meio forçado para muita gente. Foi uma tentativa barata de ganhar de volta um pouco da boa vontade perdida, e a maioria das pessoas percebeu isso. Número 10, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge A icônica trilogia Batman de Christopher Nolan terminou de maneira satisfatória? Bom, isso vai depender para quem você pergunta. Alguns viram esse filme como uma sequência inferior a Cavaleiro das Trevas, com um final meio fraco que deixou muita gente desconfiada. Bruce Wayne aparentemente se sacrifica para salvar Gotham, e embora pudesse ser um final triste, teria sido satisfatório o suficiente. Ainda assim, em uma reviravolta que era para ser um final feliz, ele é visto vivo na Europa com o Celina Kyle. Os fãs ficaram divididos com o Felizes para Sempre dele, especialmente porque ele passou o manto de super-herói para um policial aleatório. Não foi uma conclusão muito boa para o arco do Bruce, e como ele sobreviveu àquela explosão, nunca foi explicado direito. Número 9, Guerra dos Mundos Quando se fala de finais anticlimáticos, é difícil superar Guerra dos Mundos. Durante quase 110 dos 116 minutos do filme, é uma história aterrorizante de uma invasão alienígena e de um homem tentando proteger a sua família. Mas, nos últimos minutos, tudo desanda. Os alienígenas morrem do nada por causa de bactérias da Terra, e Robbie aparece do nada para uma reunião familiar sentimental, mesmo que ele devesse estar morto. Isso não é totalmente culpa de Spielberg, já que o livro original termina com a mesma ideia dos alienígenas pegam um resfriado. Mas, convenhamos, a volta de Robbie é simplesmente imperdoável e deixa o final ainda mais bobo. Número 8, Sinais Já que entramos no assunto, vamos comentar sinais. No final infame desse filme, descobrimos que os alienígenas são fracos contra a água, como se fossem algum tipo de Pokémon, e a invasão acaba com alguns copos de H2O derramados. A ideia de água tóxica é ainda mais bizarra do que um resfriado. Na verdade, é tão ruim que é até zombada dentro do próprio filme, com Morgan dizendo que a fraqueza da água parece inventada. E nós concordamos com você, Morgan. Além disso, a ideia de que Bow deixa copos cheios de água pela casa é super forçada, feita só para criar um final conveniente. Ah, e falando em finais bobos de Shyamalan, que tal o fim dos tempos, quando o surto simplesmente... Para? O quê? Número 7, O Nevoeiro Esse filme de Frank Darabont oferece um dos finais mais sombrios do cinema, e alguns espectadores não ficaram felizes com o desenrolar da história. Outro filme de invasão, O Nevoeiro termina com David e o seu grupo dirigindo para um futuro desconhecido. E é assim que a novela de Stephen King termina, mas Darabont vai um passo além. O carro deles fica sem gasolina, e em vez de deixar que os monstros os capturem, David sacrifica todos com uma arma. E nem dois minutos depois, o exército chega e limpa a área da névoa. Embora alguns elogiem a reviravolta e o seu impacto angustiante, muitos acharam que foi desnecessariamente sombrio. Alguns também criticam o grito final de David, achando que é melodramático demais e, no fim das contas, desnecessário. Número 6 O Homem de Aço Algumas pessoas acham que o Superman original termina de forma bastante barata, com o Clark Kent invertendo a trajetória da Terra e voltando no tempo para salvar o dia. É um pouco decepcionante e não faz o menor sentido, mas, seja como for, ainda é icônico. O que não é icônico é o final do reboot polêmico de Zack Snyder. Durante a épica batalha contra o general Zod, Superman é forçado a matar o seu inimigo para salvar civis inocentes. E ele faz isso quebrando o pescoço de Zod. Muitos fãs ficaram irritados com isso, achando que o assassinato foi uma traição ao rígido código moral do personagem. Também pode-se dizer que foi uma tentativa de ser provocador só por ser provocador. Uma crítica que Snyder parece atrair com frequência. Número 5 – Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal Beleza, a gente aceita fantasmas que derretem a cara, pedras mágicas e até o Santo Graal, mas Aliens não dá. Essa sequência tão esperada não conseguiu alcançar o nível dos filmes anteriores por vários motivos, incluindo a cena infame da bomba e o final polêmico. Temos esqueletos telepáticos, portais interdimensionais, aliens de verdade e até um OVNI para completar. Mesmo para os padrões de Indiana Jones, isso foi ridículo. Muitos fãs acharam que entrar na ficção científica foi um erro, especialmente porque os filmes anteriores contavam histórias mais sobrenaturais e religiosas. Caçar artefatos bíblicos perdidos é só de versão clássica, mas discos voadores, aliens telepáticos, aí é demais, né? Número 4 Matrix Revolutions Lembra do final incrível do original, com Neo colocando os óculos escuros e saindo voando? Pois é, vamos fingir que Matrix terminou ali. As sequências trouxeram muitas ideias boas, mas também muitas ideias ruins, e Revolutions terminou de uma forma bem decepcionante. Neo e Smith lutam em uma batalha gigantesca saída de um anime, e então Neo morre na metáfora de Jesus mais óbvia de todos os tempos. Tem até uma cruz formada sobre o corpo dele em agonia, só para garantir que a gente não perdeu a referência. E eu nem vou falar do deus ex-máquina que encerra a guerra, que é literalmente chamado deus ex-máquina. Só porque você está consciente disso, não faz com que seja menos terrível. Ele salvou isso. Número 3 Eu sou a lenda Esse é um dos casos mais famosos de um final original sendo muito melhor do que o que acabamos recebendo. O final original é mais fiel ao livro, onde Neville percebe que ele é o monstro em um novo mundo. Ele é a lenda, o temido bicho-papão que sequestra pessoas à noite. Mas o público teste não gostou, e então eles desistiram e optaram por outra coisa. Eu posso... eu posso... eu posso... eu posso... eu posso... eu posso salvar todos! No novo final, Neville se sacrifica e dá a cura para Anna, que por sua vez a leva para a colônia de sobreviventes. Agora, ele é a lenda porque ele salvou o mundo. Curiosamente, o final original agora é considerado oficial, já que uma sequência está em desenvolvimento com Will Smith, voltando como Robert Neville. Número 2 Filha do Mal Não é o pior final de todos os tempos, mas provavelmente é o mais insultante. Para entender o porquê, acesse o nosso site. Ah, brincadeira. Mas esse é o truque idiota que o filme tentou usar. Depois de quase uma hora e meia de história, ele termina abruptamente com um cartão informando que as pessoas devem ir a um site para mais informações. Não, eu não estou brincando. O final foi amplamente criticado, encerrando o filme já ruim com um dos piores finais de todos os tempos. E para piorar, o site em questão acabou saindo do ar. Então, quem assistiu Filha do Mal depois, teve que usar o Wayback Machine ou aceitar a falta de resolução. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1 Planeta dos Macacos Tim Burton estava numa situação sem saída. Ou ele copiava o final do original, que todo mundo já conhecia, ou ele tentaria superar uma das reviravoltas mais icônicas da história do cinema. Bom, ele tentou o segundo. E apesar de respeitarmos a sua ousadia, não deu certo. Leo volta à Terra e encontra o General Tade no lugar de Lincoln, no memorial de Lincoln. Além disso, os primeiros socorristas e membros da imprensa são todos macacos. Por quê? A gente não sabe. Nem mesmo Burton sabe, admitindo no comentário do DVD que foi escrito para ser ambíguo. A esperança era que uma sequência respondesse às perguntas. Bom, a sequência não foi feita e então agora nós ficamos com o final que, como o próprio diretor admite, não faz o menor sentido. E aí, você gostou de algum desses finais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Watch Mode Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de